E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Já no salve, você já viu que não rolou, né? Já começou aí a corrida, eu atrasei tudo, me desculpem, tá? Eu tô fazendo 15 coisas ao mesmo tempo aqui, aí eu comecei a corrida e já fudeu, o mapa tá cheio. Mano, o servidor de GTA tá uma bosta, galera. O pessoal todo caiu, eu por sorte tinha um entrando, aí eu consegui convidar todo mundo de novo. Mas eu tive... Caralho! Tem 30 pessoas, beleza, não caiu, então vai dar pra jogar divertidamente. Olha quem voltou, minha toca! Pra quem não sabe, eu perdi essa toca no aeroporto de... de Los Angeles mesmo? Acho que foi o de Los Angeles, eu perdi a toca, eu passei um apertinho lá com o policial e acabei perdendo a minha toca nas bandejas. Sabe aquelas bandejas do aeroporto que você vai colocar nas coisas? Eu esqueci a toca, coloquei uma bandeja em cima da outra, a bandeja já foi com a minha toca embora e nunca mais eu a vi. Aí minha namorada viajou agora e trouxe de volta pra mim uma toquinha parecida. Aí eu até troquei de fone, né? Porque o headset e o P12 não dá pra usar. Então eu estou novamente com o fone de... Eita, cuzão! Larguei depois! Que bom, hein? Quando buga assim, normalmente o checkpoint não vai. Tem que ficar aqui... Ah, não, foi. Normalmente o checkpoint não vai. Aí foi. Todo mundo pegou o checkpoint e eu fiquei enrolando. Mas tudo bem. Pessoal, a corrida aqui é um carcour. Carcour que é um parkour de carros. E... Nada a ver, né? Os caras inventaram isso, mas tudo bem. Nos redemoinhos aqui, nos windmills, né? Nos moinhos, nos... sei lá. É moinho, acho que isso se chama moinho. E... dessas usinas eólicas, né? Eu aprendi a chamar de usina eólica por causa do The Sims. E aí ficou, né? Mano, eu consegui cair de ré e eu ajeitei o carro. Eu sou muito piloto. Não, na moral, vocês têm que me respeitar algumas horas na vida, sabe? Mandei muito bem. Enfim, ó o salve aí pro Arthur, que mandou uma mensagem na hora certa também. Muito obrigado, Arthur, pela sua mensagem de carinho. Na verdade, não foi carinho, né? Foi só pedindo salve. Enfim, eu me sinto usado quando vocês fazem isso, sabia? Tipo, ó, um patife, te adoro mandar salve, né? Só o... Manda o salve. Ó o Clear Shadows em primeiro. Pessoal, no final da pista eu mando pra quem conseguir terminar na minha frente. O salve. Agora o salve vai ser assim, velho. Tem que ganhar de mim pra ganhar o salve. Pra eu parar de me sentir uma vadia dos salves. Ai, ai, filha da puta! Mentira, o cara deve estar me xingando tanto. Eu xinguei ele, como se a culpa fosse dele de ter batido em mim. Mas ele tá me xingando porque eu atrapalhei a corrida dele, né? Mas tudo bem. Bom, vamos lá fazer o carcours. Já tô vendo as rampas daqui. Daqui a pouco começa. Eu acho, se não me engano, é um wallride. E as hélices ficam atravessando as paredes do wallride e pegando os carros lá dentro. Então é um negócio que você tem que meio que, tipo, calcular o tempo certo. Ó, o pessoal já tá fazendo ali, velho. A gente vai fazer também, leque. Porque o bagulho é louco mesmo, doido. Tô em sexto lugar. Tô distante, consideravelmente distante da... Eita, cuzão. Agora já começou a merda, já, ó. Eita, cuzão. Eita, 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 eita. Vai, 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 gente. Vai, gente. Não, para de me empurrar, filha da puta. Caralho, mano. Caralho, como é que eu tô em quarto, velho? Que absurdo. Pera aí, deixa eu ajeitar o... Olha, galera. Para, gente. Me dá spa... Ainda bem que o pessoal tá fantasma. Me estão spawnando, então fantasma, né? Ai, caralho. Agora que eu entendi, eu tenho que ser arremessado. Vai, eita, cuzão. Calma. Vai, vai, vai. Pô, mas o meu batismo me jogou no carro, velho. Que merda. O bagulho foi difícil, mano. Eu vou ter que pegar o negócio. Ele vai ter que me arremessar no checkpoint? A chance de se dar certo é nula. É nula, é nula. Ô, amigo. Mas a gente tem que fazer uma fila, gente. Vamos conversar aqui, ó. Papo reto. A gente tem que arrumar uma fila. Não dá pra todo mundo se enfiar de que vocês estão tentando, não. Ó, vai, vai. Um por um, um por um. Calma, calma, gente. Calma, gente. Um por um. Gente, calma, moço. Calma, moço. Ai, caralho. Ô, mano. Eu não vou conseguir fazer isso nunca. Na moral, nunca. Eu vou ficar aqui agora até o ENC. Tem que ser muita sorte fazer isso aqui. Vai, 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 moço. Ó, o spawn aí dentro dele. Ele se fudeu. Vai agora. Vai, nossa chance. Vai. Deu. Deu. Foi direitinho. Peguei. Que cagada. Eu fiquei em cima do cara e a ELC me ajudou pra caralho. O brother me ajudou. Agora é só fazer o Allridezão louco aqui, ó. Tem uma galera já que conseguiu também. Acho que tem que caprichar aqui. Eita, pô. Ô, mano. Ô, mano. Que Allride impossível, velho. Você tem que acertar o Allride no... Você é louco, tio. Calma, vai. Vamos lá, ó. Vamos na moralzinha. Eu vou tentar não ir muito rápido. Ele até... Ai, ai. Não dá, mano. Não, não dá. Não dá. Não dá. Como é que você vai fazer um gol no Allride, viado? Você tá louco? Mano, a não ser que, tipo assim, a gente dispare um pouquinho mais devagar aqui. O Allride, ele tá bem feito. Ele é fácil de... Ah, mano. Olha isso, cara. Você é louco, tio. Mano, pior que vai chegar, galera. Ali fodeu, mano. Ninguém vai fazer. Se chegar mais gente aqui, fodeu. Tem que aproveitar que tá vazio agora. Vai, mais devagarzinho. Vamos lá. Mas foi muito quase. Essa foi muito quase mesmo. Mano, é muito difícil. Isso... Não, não dá pra passar por cima, né? Não dá. Gente, que loucura. Que loucura. Esse... Pronto. Esse ganhou o prêmio de Allride, mas eu fiz de todos. Na moral. Eu não acredito. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz. Eu ganhei. Eu ganhei essa bodega. Eu não acredito. Eu não tô acreditando. Foi muita sorte. Foi muita sorte. Foi muita sorte mesmo. Eu acho que... Não. O Patrick Guilherme. Salve aí, Patrick. O Romulo, Cauê, Puta, Rickzão, Arthur, Killer, Diogo, Renan, Arthur, Uriel, Gabriel, Pedro, Diogo, McToys, Captain Ghost, U402. Gente, um salve pra vocês. Muito obrigado pela participação. Eu arrebentei nessa corrida. Chablau, jovens. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha. O seu favorito é a toquinha das sortes. Estou muito feliz com a minha toquinha, viu? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha. Eu espero vocês no próximo vídeo. E... Quem vai falar? Ah, é. Continência. Bora, hein? Tamo junto, molecada. Abraço do Patife. Até a próxima. E... Valeu. Que bagunça. Espero que você lipe o lugar antes de sair. Mas olha, eu posso mexer mais com isso. Posso... As detenções ficam pulando. Eu posso mexer com todos.